E nós temos aqui uma piscina cheia de bolinhas! Ai, que gostoso! Ei, dorminho, vem brincar na piscina de bolinhas! Uou, que bolinhas legais! Uou! Ah, é muito divertido isso aqui! Uou! Ai, deixa eu sair aqui de dentro! Consegui! É verdade! Uou! Uhul, eu estou aqui debaixo! Ah, pronto, consegui sair também! Uhul! Que delícia de bolinhas! Ai, tem mais bolinhas! Uhul! Uou! O que temos aqui? Um ovo vermelho! O que será que tem dentro dele? Outro ovinho surpresa! E este é da Minimals! Boletinho! E nós temos a margarida Uou! Mais um! E nós temos aqui um ovinho surpresa Ovo azul Uau! Nós temos aqui Super Wings O Poe! O aviãozinho de polícia Uau! Mais um ovinho! E esse ovinho é na cor rosa E temos uma surpresinha É um Kinder Surpresa da Dora Aventureira Vamos abrir e ver o que tem dentro Folhetinho E nós temos uma Dora! Um chaveirinho! Olha só que bonitinha Uau! E temos mais um! E esse aqui é o ovinho amarelo! E olha só o que temos aqui! O Pluto do Mickey Mouse E ele também é amarelo! Bom, turminha, Patrulha Canina vai continuar divertindo na piscina de bolinhas de isopor! Se você gostou das nossas surpresinhas de hoje Não se esqueça de clicar no gostei!